O que, 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 o que. Quer ouvir um pouco mais do show que dá à torcida do Palmeiras nesse momento? Música E vem Diego Souza de novo, lançou para Kleber, invadiu, bateu, defendeu, largou o goleiro, vem mal de Vitor, corre, gol! 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 De Palmeiras! Gol! 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 Valdir e a camisa 10! A arma é o Conego Souza, tocou por trás da zaca, bola para Kleber, ele entrou o giro de ferro na esquerda, bateu curto, o poder do giro, fala, pegou mais tempo, o Valdir vai chegando, o Cardano chegou com ele, os dois dividiram o pauzinho! Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL